A voz do coração e a cura do feminino saudável. Prática de meditação. Inicialmente, feche seus olhos e fique em uma postura que você esteja relaxada e alerta ao mesmo tempo. Coloque as suas mãos no coração, um sorriso no rosto. E perceba como o ar é mais frio enquanto você inspira e levemente mais aquecido quando você expira. Faça três respirações percebendo apenas a variação da temperatura do ar. E se você se distrair durante essa prática, tudo bem. Apenas repouse a sua atenção na minha voz. O convite é que você leve a sua mente ao caminho da imaginação. E visualize-se em um lugar próximo à natureza. Pode ser uma praça, uma floresta, uma cachoeira, uma praia. Esse lugar, ele te traz conforto, paz espiritual e leveza. E você começa a caminhar por esse local e percebe que logo adiante existe um objeto. E você, curiosa e minuciosamente, caminha ao encontro desse objeto. Até que você se abaixa, pega o objeto com as suas mãos e você nota que o objeto é um espelho. E você, de uma maneira gentil, compassiva, se olha, se observa. Do jeitinho que você é. Nesse local da natureza, você não está com filtros, nem maquiada, nem com as suas melhores joias, roupa. E você está como veio ao mundo. Como dizem, de cara lavada. E você observa no espelho os sinais do tempo. Perceba a irregularidade que existe de uma face, do lado direito, para a face do lado esquerdo. E você, como as mãos no coração, do jeito que está durante essa prática. Diz, olhando nos seus olhos. Eu vejo o meu feminino agora. Sem vaidade, sem adornos. Sem nada que me deixe um sentido de beleza exterior mais bela. Mas você vê o feminino do jeito que ele é. Por vezes, instável, caótico. Do jeito que ele é. Ora empolgado. Ora reflexivo. Ora entristecido. Ora cheio de energia. Ora muito intuitivo. Ora perdido. E nesse local da natureza. Nessa conexão com o seu feminino real. Você observa, à sua volta. Tudo aquilo que é irregular. Tudo aquilo que é belo e caótico ao mesmo tempo. Tudo aquilo que oscila. A natureza é feminina. Ora chuva. Ora calor. Sol. Ora neve. Ora neve. Ora neve. A natureza. Ela deve nos inspirar. Nesse movimento. De vai e vem. De expansão e contração. De alegria. Tristeza. De euforia. A introspecção. Porque assim é o feminino. Se no seu local da natureza tiver árvores. Perceba. A grande variedade de árvores. Em altura. Em espessura. Em grandeza. Pequeneza. Assim é o feminino. E quando você encontra essa beleza. Junto com esse caos. Você agradece. E diz de todo o seu coração. Agora eu te encontrei. Que bom. Eu sou tudo isso. E você respira. Essa parceria com o seu feminino. Esse universo interno. Que oscila tanto. E de uma maneira generosa. Em seus pensamentos. Você traz a imagem da sua mãe. E você diz de todo o coração para ela. Agora eu te entendo, mamãe. Nós somos femininas. E atrás da mamãe. Você nota. A sua vovó. E diz. Obrigada, vovó. Agora eu também te entendo. E não há motivos. Tampouco. Justificativas. Para que você anule o seu masculino. Não. De uma maneira gentil. Você traga em sua mente o seu papai. E diz para ele. Amado pai. Muito obrigada pela coragem. Pela força. E talvez você, durante essa meditação, perceba que você tem usado grande parte dessa força herdada do papai. Mais do que da mamãe. E você nota esse ruído. Porque afinal, você é feminina. E você, de uma maneira saudável, diz. Vou usar a sua parte corajosa, batalhadora, guerreira. Em momentos pontuais. Muito obrigada, papai. E você, gentilmente, traz na sua mente a mãe do papai. E talvez, dentro do seu coração, exista uma mulher guerreira ali também. Que você replica a história difícil. E você, gentilmente, diz a ela. Querida avó, pra mim, pode ser mais leve. Coloque um sorriso no rosto. Perceba os efeitos dessa fala produzida pelo seu coração, no seu corpo. Até que você sinta, nesse momento, nesse lugar sagrado. Conectada à natureza. Com as suas ancestrais, com seus ancestrais. Que você está dentro de uma roda. E esta roda. São todos os seus ancestrais. Tanto da parte da mamãe. Quanto da parte do papai. E você, de uma maneira... Gentil. Se sentindo preenchida por todas as histórias. Superação. Desafios. Agradece. Porque você está aqui. E sentindo essa força no meio. Em volta desse círculo de amor e de cura, você diz. Agora estou preenchida da minha verdadeira essência. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou cura. Nesse momento, estou pronta para transbordar todo esse amor. Para quem veio depois de mim. Filhos. Trabalho. O que for. Agora estou preenchida. Agora estou preenchida. Caminha. 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 Até você se encontrar no lugar que você está agora em meditação. Fazendo-a retomar a consciência do seu corpo. da sua respiração. E do aqui e do agora. Que essa prática te traga luz. Força. E conexão. Com o seu feminino.